Programa Goiás de Norte a Sul, apoio cultural, laboratório núcleo, Multipribe, Mega Refrigeração, Goiânia Náutica, JR Embalagens. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais uma edição do seu programa Goiás de Norte a Sul. E na edição de hoje, vamos te contar a história da Vila Redenção, que foi o primeiro conjunto habitacional a ser construído em Goiânia. E ainda nessa edição, você vai conferir como foi o lançamento do livro Os Óculos do Poeta, do escritor Luciano Alberto. E ainda, Goiânia sediou o primeiro simpósio do direito tributário. E você vai ver também histórias de várias empresas. Isso e muito mais, você confere a partir de agora no seu Goiás de Norte a Sul, que já está no ar. Olá, amigos e clientes. Você, lojista, comerciante, você conhece a Rhodes Rodobem? A Rhodes Rodobem é uma empresa que já atua no mercado há mais de 20 anos. Situada em Goiânia, Goiás, na Rua Rocha Pompo, quadra 61, lote 8, no bairro São Francisco. Nosso compromisso é levar até você, cliente, o que há de melhor no mercado, com maquinários de ponta e colaboradores treinados para fabricarmos produtos de excelência. Nossa prioridade é você, cliente. Aqui você encontra um atendimento personalizado, agilidade na entrega e produtos de excelente qualidade. Precisou de bateria para seu carro, motocicleta, caminhão, no brakes, energia solar? Procure a Eutex Baterias. A empresa que carrega a própria marca está no mercado há mais de 21 anos. Aqui você encontra uma ampla variedade de produtos e marcas. Todos os produtos contam com garantia. Entrega e instalação grátis para toda a Goiânia e região metropolitana. Com mais de 6 mil itens, a Ferragista Nunes soluciona seu problema com materiais na área de construção civil, utensílios domésticos, ferramentas, maquinários, instalações elétricas, hidráulicas e muito mais. Expandimos nosso espaço para melhor te atender, desde 2020, levando para a sua vida praticidade e solução. Ferragista Nunes, a melhor opção quando você precisa. Aberto todos os dias, inclusive domingos e feriados. Você está precisando de tintas de qualidade para pintar o seu veículo ou sua casa? Conheça a DF Comércio de Tintas, com mais de 23 anos no mercado, oferecendo produtos de qualidade e inovação. A DF Tintas fabrica tintas automotivas de todas as cores para os mais diversos veículos. Além disso, oferece também tintas imobiliárias, com uma ampla linha na marca Acryl Plus, além de componentes e ferramentas neste segmento. A DF Tintas conta com duas lojas, uma no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, e outra em Senador Canedo. O Shopping Filts Magazine está há mais de 20 anos no mercado, levando qualidade de vida para você e sua família. E agora com uma super novidade, os purificadores de água com água alcalina e ozonizada. A água alcalina e ozonizada combate mais de 200 enfermidades, além de prevenir contra o câncer, pressão alta e a diabetes, melhorando a pele e os cabelos. Valorize a sua saúde, adquira agora, através do telefone que está no seu vídeo, o purificador de água alcalina com água ozonizada. Olha, e hoje a gente vai te contar a história de mais um bairro aqui de Goiânia. Desta vez, vamos para a região sul da capital. É lá que está localizada a Vila Redenção. O setor foi o primeiro conjunto habitacional popular de Goiânia. Você vai conferir sobre a história desse bairro aqui, na telinha do seu Goiás de Norte a Sul. A Vila Redenção foi criada em 1975, pelo então prefeito Iris Rezende. O bairro foi o primeiro conjunto habitacional popular de Goiânia, fruto de administração, para muitos, populista. As casas, como percebe, foram construídas bem juntas uma das outras. Não só no modelo das casas, a Vila Redenção serviu de experiência para o aprimoramento nos conjuntos que vieram depois. Também no traçado do bairro, por exemplo, as vias da Vila Redenção foram projetadas de forma que só as avenidas principais ficassem largas. Já as ruas ficaram bem estreitas, falha que só pôde ser corrigida em outros conjuntos construídos. Embora o bairro tenha sido criado para abrigar famílias de baixa renda, hoje em dia a maior parte dessas famílias não vive mais na Vila Redenção. O senhor Carlito Bonfim lembra muito bem quanto chegou ao bairro. Era um lugar bem distante de tudo, cercado de mato por todos os lados. As ruas, tudo estreita como era, não tinha asfalto, só tinha asfalto na principal ali, na Gonzaga Jaime. Era tudo, era mais difícil, né? Aqui era considerado, era pobre, muita gente nem queria vir para cá. Não, lá não tem nada, lá é longe, tudo era longe e era só pobre que vinha para cá. Olha, daqui a pouquinho tem a segunda parte dessa reportagem especial sobre a história da Vila Redenção. Então não saia daí. Mas antes disso, vamos dar um pulo na nossa redação para falar com a Meire Cristina para saber o resumo do que aconteceu nas edições passadas do nosso programa. É com você, Meire. Oi, Wellington. Oi para você que está ligada aqui com a gente. O Goiás de Norte a Sul da semana passada contou a história do setor Pedro Ludovico, este bairro tradicional de Goiânia. Mostramos a história de como tudo começou lá no Pedro Ludovico. E no giro do comércio mostramos as empresas de destaque por lá. A Metalcoura é uma delas. Empresa que tem tradição no mercado de confecção de carteiras funcionais. Além disso, a empresa também é especialista na fabricação de medalhas personalizadas para empresas e órgãos públicos. Também no setor Pedro Ludovico mostramos a Relojoaria Circular, que fica bem na entrada do mercado municipal. A loja conta com grandes variedades de relógios e também baterias para vários modelos de relógios. A Relojaria Circular também trabalha com semijóias e também faz conserto tanto de relógio como de semijóias. Wellington, esse foi o resumo do programa da semana passada. Volto com você aí no estúdio. Ok, obrigado, Meire. Bom, vamos falar agora de literatura. O professor da Universidade Federal de Goiás, Luciano Alberto, iniciou a sua carreira literária com o livro Os Óculos do Poeta. O lançamento aconteceu em um espaço cultural, num casarão histórico, aqui no centro de Goiânia. Os Óculos do Poeta é o livro de estreia de Luciano Alberto de Castro. Trata-se de uma seleção de 50 crônicas, 35 já publicadas em jornais e revistas, e 15 inéditas, nas quais o autor transita por temas diversos, as referências a personalidades históricas, da música e da literatura e políticos. O lançamento aconteceu neste espaço cultural no centro de Goiânia, e contou com a presença de amantes da literatura. Os Óculos do Poeta e outras crônicas de circunstância. É o resultado de uma compilação de várias crônicas que eu publiquei nos últimos 4, 5 anos. São 35 crônicas publicadas em jornais e revistas, e 15 crônicas inéditas que estão nesse livro. É uma coletânea de 50 crônicas, que essas crônicas, elas discorrem sobre assuntos variados, sobre assuntos existenciais, subjetivos, sobre temas políticos, sobre temas urbanos, e sobre personalidades e admirações da literatura, da música e do cinema. Que o livro seja bem aceito pela crítica, pelo público, e que possa me estimular em trabalhos futuros. Fruto do sonho dos médicos veterinários Luciano Oliveira e Lucas Damião, o Almigão Clínica Veterinária nasceu para oferecer à população de Sanador Canedo um atendimento diferenciado. Com ampla e confortável estrutura, a clínica oferece coleta de exames, vacinas, internações e cirurgias. Tudo para cuidar de seu animalzinho, com muito amor e carinho. Há mais de sete anos no mercado, a Agro Cascalho tem se destacando como referência no cuidado com os animais. Aqui você encontra uma ampla variedade de produtos, desde rações de pequenos a grandes portes de animais, até acessórios e medicamentos. Essa empresa, pioneira na região de Sanador Canedo, é administrada com muito carinho pelo casal Sr. Cascalho e dona Dada Cascalho. Eles possuem anos de experiência e dedicam-se diariamente ao bem-estar dos animais e também de seus donos. Há mais de 32 anos no mercado, a TR Comércio de Peças tem sido a escolha número um para caminhoneiros que procuram peças e serviços de qualidade em Goiânia. Com mecânicos especializados e um amplo estoque de peças, a TR Comércio de Peças oferece um serviço de qualidade incomparável. A empresa sempre pensa no bem-estar de seus clientes e colaboradores e conta logo na recepção uma excelente receptividade. Acessórios e manutenção em motores náuticos é com a Centro-Oeste Náutica, que já está no mercado há mais de 27 anos. Somos a Centro-Oeste Náutica, antiga Calaça Motores, aqui do Anel Viário, Goiânia. Temos motores de polpa da Torratos. Trabalhamos com lanchas, barcos, peças para assistência técnica dos motores. Você encontrará na Centro-Oeste Náutica aquilo que você precisa para o seu lazer na beira do rio. Goiânia recebeu o primeiro simpósio de direito tributário do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. O evento foi gratuito e aconteceu no auditório da Escola Superior de Advocacia de Goiás. É o que você confere na reportagem. O auditório da Escola Superior de Advocacia de Goiás, localizado no Santo Sul, em Goiânia, ficou lotado. É que aconteceu o primeiro simpósio de direito tributário do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Foi um debate de troca de experiência sobre temas do direito tributário, como, por exemplo, a reforma tributária brasileira, que está sendo discutida no país. Presente estavam empresários, alunos e ex-alunos do curso de pós-graduação do IBET. Para o coordenador do evento, o advogado Paulo Felipe, a palestra é uma oportunidade única para os profissionais do direito tributário trocarem conhecimentos. As inscrições se esgotaram, foram mais de 150 inscrições. Nós tivemos mesas de debate sobre direito tributário municipal, direito tributário estadual, com temas contemporâneos, bem como sobre processo administrativo e processo judicial tributário. Então, foram oito palestras realmente de excelente qualidade. E já convido para o segundo simpósio de direito tributário do IBET. Com certeza foi um sucesso e a gente vai repetir o evento. Quero falar com você que tem vontade de falar outros idiomas. A escola de inglês Skill Idiomas está com as matrículas abertas para crianças a partir de 6 anos de idade e adolescentes e adultos. E a Skill conta com 3 unidades em Goiânia, com opções de cursos presencial ou online. Para mais informações, para garantir a sua vaga, entre em contato pelo telefone que está aqui embaixo. Faça já sua matrícula. Aprenda inglês de uma vez por todas. É, e agora eu vou chamar novamente a Meire Cristina para saber o resumo do nosso programa na edição anterior. É com você, Meire. Na semana passada, mostramos a história do setor central de Goiânia. Exibimos uma reportagem especial que fizemos neste bairro tão importante aqui em Goiânia. E na área do comércio, destacamos a escola de prótese dentária Monticião, que fica no centro de Goiânia. Essa escola que é referência neste segmento. A instituição conta com excelente estrutura, inclusive a Monticião está com as matrículas abertas para este segundo semestre. Também mostramos aqui a distribuidora de peças Motor Jim, empresa especialista em peças para motores de todos os tipos de veículos, desde carro até máquinas agrícolas. A Motor Jim faz entrega em todo o estado de Goiás e também nos demais estados. Foi destaque também nesta edição as empresas da região da Cidade Jardim. Uma delas é o grupo Belcar Fiat da unidade Detran, concessionária que vem se destacando aqui em Goiânia por ter excelente atendimento e também por facilitar os seus clientes na hora de adquirir o seu veículo. A Medeiros Vidros também apareceu na telinha do Goiás de Norte a Sul. Contamos aqui o surgimento desta empresa que se tornou referência no segmento de vidraçaria. A Medeiros Vidros conta com excelentes profissionais e desenvolve um serviço de extrema qualidade. Bom, Wellington, essas foram as empresas que mostramos na edição passada. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, Neire. Daqui a pouquinho eu te chamo novamente. Olha, vamos falar agora de uma empresa especialista em refrigeração que já está no mercado há mais de 71 anos. Essa empresa faz parte do grupo Satélite Refrigeração. A Mega Refrigeração se tornou referência no segmento e vem atuando como distribuidora de peças, equipamentos de linha doméstica, comercial e industrial. Inclusive, eles também fazem manutenção de refrigeradores para geladeiras, hospitalares e industriais, além de câmeras frigoríficas. A Mega Refrigeração fica na Avenida Perimental, no setor centro-oeste, ali do lado do campo do Atlético, em Goiânia. Serviço de qualidade para seu veículo é na DRK Auto Center, empresa que já está há mais de sete anos no mercado. Suspensão, freio, retífica, regulagem eletrônica e mecânica em geral e com grande diferencial no alinhamento em 3D. A empresa conta com excelentes profissionais para melhor atender seus clientes, com eficácia e rapidez. A DRK Auto Center fica localizada na Avenida São Francisco, no setor Santa de Noveva, em Goiânia. Você já pensou em converter a luz do sol em energia elétrica e economizar até 95% na sua conta de energia? A Brow Energia tem essa solução, uma empresa especialista em projetos, instalação e manutenção de sistema fotovoltaico. Fundada em 2005 e atuando com energia solar desde 2018, com uma equipe de técnicos especializados, a empresa atende residências e empresas de todos os tamanhos em Goiânia e região metropolitana. Há mais de oito anos de história, a Goiás Lubrificantes é especialista em troca de óleo para veículos leves e pesados. Realizamos troca de óleo de câmbio automático, além de filtro de combustível e de ar. Na Goiás Lubrificantes, contamos com mecânicos competentes para melhor atender nossos clientes. Trabalhamos com atacado e varejo, com os melhores produtos do mercado. Com ambiente moderno e aconchegante, a 235 Barbearia está sempre comprometida em oferecer aos seus clientes serviços de qualidade e excelência. A barbearia é composta por profissionais especializados no atendimento ao público masculino e além dos diversos tipos de cortes, tem manicure e pedicure, selagem, barboterapia e uma variedade de outros procedimentos. Além disso, pensando no seu conforto, o espaço oferece cappuccino, chá gelado e café quentinho. Há mais de 13 anos, o Pilão Bay Restaurante é referência em culinária. Um ambiente agradável e familiar para curtir o seu almoço semanal. Um happy howe com os amigos. Todos os dias servimos almoço com cardápio variado, com opções para todos os gostos. E todos os sábados, servimos aquela deliciosa feijoada. Estamos localizados na Rua 1001-1008, no Setor Pedro do Vico, em Goiânia. Se você está planejando decorar a sua casa ou o seu escritório, você precisa conhecer a Casa do Papel de Parede. Uma empresa especializada em decoração. Eles são capacitados para transformar o seu ambiente e fazer ele ficar ainda mais elegante. Desde opções clássicas a designs contemporâneos. Veja então a história dessa empresa na reportagem a seguir. Já imaginou transformar a sua casa ou sua empresa em um verdadeiro ambiente dos sonhos? Isso é possível com a Casa do Papel de Parede e Decorações. Empresa que tem como foco entregar produtos e serviços de qualidade. A Casa do Papel de Parede está no mercado há mais de 20 anos. Possui matriz em São Paulo e há quase 5 anos conta com filial aqui em Goiânia, no Setor Bueno. A Casa do Papel é importadora, por isso oferece uma ampla variedade de papéis de parede disponíveis à pronta entrega. Não só em São Paulo, como também aqui em Goiânia. Papel de parede, uma ampla variedade de linha infantil. Papel de parede 3D, ripados, geométricos. Enorme variedade, realmente. Além do papel de parede, disponibiliza também moldura de isopor, painel fotográfico, palha natural e persianas e cortinas para fechamento de sacada. Amplo showroom, onde você pode verificar uma variedade incrível de produtos instalados, um atendimento personalizado e conta também com mão de obra especializada e própria. Além disso, você pode convidar, fazer a solicitação para que um vendedor vá até a sua residência e você possa ser atendido no conforto do seu lar. Na Dona Flor Madeiras, você encontra móveis de madeira maciça para todos os ambientes da sua casa. Sala de jantar, sala de estar, corredores e áreas externas. A loja conta com fábrica própria e aqui você encontra peças personalizadas em madeira maciça natural. Os móveis rústicos da Dona Flor Madeiras vão deixar a sua casa mais alegre e aconchegante. Especialista em diagnóstico e injeção para veículos da linha diesel é na Cássio Diesel. Aqui os clientes contam com estoque amplo e diversificado. Além de contar com profissionais altamente qualificados, a loja conta com equipamentos modernos para o melhor diagnóstico do problema do seu veículo e manutenção. A Cássio Diesel conta com assistência técnica em toda a Goiânia. A loja também atende em todo o Brasil. Precisou de um chaveiro? Anote aí. Chaveiro e carimbo rendenção. Com atendimento 24 horas em toda a Goiânia e região metropolitana. Onde você encontra diversos serviços, desde aberturas e confecções em geral, até chaves codificadas nacionais e importadas. Além disso, também realiza o reparo de controle de portões eletrônicos, manutenção de fechaduras. E aqui você também encontra carimbos. Tem uma variedade de modelos disponíveis para atender a sua necessidade. Há mais de 4 anos no mercado, a Gofer é especialista e distribuidora de materiais para serralheria. Fabricamos peças exclusivas de corte e dobra, incluindo telhas galvalume. Aqui na Gofer, você encontra perfis enrijecidos, metalon, corte e dobra, telhas, acessório para serralheria e materiais para construção civil. Atendemos em toda a Goiânia e região centro-oeste. Fazemos entrega própria e nossa equipe está pronta para lhe atender. Quer aumentar a sua renda? Seja uma revendedora de semi-joias da Franco Joias. Há 34 anos de tradição no mercado. A loja trabalha com atacado e varejo, além das semi-joias, também conta com pratas e relógios. São peças lindas e de extrema qualidade. Veja como é prático ser uma revendedora de qualquer lugar do Brasil da Franco Joias. É fácil. É só entrar na página do Instagram, clicar no link e escolher sua vendedora. E vamos falar agora de comida. Quem não gosta de comer, não é mesmo? E para quem adora petiscos, precisa conhecer o Happy Hour Gourmet. Os melhores petiscos e comidas congeladas de Goiânia. É prático e muito gostoso. Confira então na matéria a seguir. Praticidade e qualidade você encontra no Happy Hour Gourmet congelados. São grandes variedades de petiscos para você saborear no dia a dia. Como rabada ao molho, língua ao molho, também hambúrgueres de carne bovina, suíno, frango e filé mignon. Além dos petiscos, você encontra alimentos pré-preparados. Como carne bovina, frango aipira, peixe, carneiro, caldos e muito mais. Todos os produtos são embalados a vácuo. Happy Hour Gourmet, os melhores petiscos congelados da cidade. E vamos voltar agora para a nossa redação para chamar a Meire com o resumo do que aconteceu nos programas anteriores, de três semanas atrás. Confira aí. O programa Goiás de Norte a Sul esteve no setor de Campinas, um dos bairros importantes de Goiânia. E mostramos uma reportagem especial sobre a famosa Campininha das Flores, que já tem 214 anos. Na área empresarial, destacamos a loja Marisa Joias da região de Campinas. A loja que é tradição no segmento de joias. A Marisa Joias é especialista em semi-joias, relógios e também conta com variedades de óculos de grau e solar. Outro diferencial da Marisa Joias é a fabricação de alianças por encomenda. E também destacamos os empreendimentos da cidade de Trindade. Apareceu aqui na tela do Goiás de Norte a Sul o Hotel Ligore, a melhor opção de hospedagem na cidade de Trindade. O hotel que fica na entrada da cidade tem uma localização privilegiada dos principais pontos turísticos lá da cidade. A diária já está incluso café da manhã e estacionamento. Na educação, quem vem se destacando na região de Trindade é a escola e colégio Afonciano. Com o melhor do ensino, formando crianças e jovens para o futuro. Inclusive, Afonciano está com matrículas abertas. E temos dicas de opções de lazer. Olha que espetáculo de lugar. Este é o Pesquipag Água Doce, que fica na cidade de Trindade. Um ótimo lugar para você aí de casa passear com a sua família e amigos. Também destacamos a Jandarro, empresa que nasceu na cidade de Trindade e hoje expandiu para todo o Brasil na confecção de roupas. A Jandarro se destaca pela qualidade na fabricação de suas peças. Hoje, a empresa conta com lojas em Goiânia, a parecida de Goiânia e Anápolis. Welton, este foi o resumo do programa de três semanas atrás e encerro aqui a minha participação. Agora é com você aí no estúdio. Até a semana que vem. Obrigado, Neide, pela sua participação. Bom, e agora você vai conferir a segunda parte da reportagem especial sobre a história da Vila Redenção. Confira. A Vila Redenção faz divisa com o setor Pedro Luvico, Alto da Glória e Jardim da Luz. Foi a partir de 1981, com a chegada do Flobanhã Shopping Center, hipermercados e outros importantes pontos de lazer que transformaram toda a região. Na Vila Redenção está situada uma empresa de telemarketing, o que gera muitos empregos. Com isso, a movimentação de pessoas é muito grande. Na principal avenida do bairro, também está situada a maternidade Dona Iris, o que se tornou uma referência à Vila Redenção. É ótimo, porque eu tenho tudo, eu tenho a Praça do Comércio, tem tudo. Não preciso ir no centro, não preciso sair daqui para fazer compra, fazer nada. Tudo, nós temos tudo, tudo bom aqui. Tem a minha igreja maravilhosa, que é linda, tem o posto de saúde, tem a maternidade. Fala aí, galera, tudo bem? É Erie Johnson na área para dizer o seguinte, a sua mudança com garantia total, quem está te garantindo, quem está te garantindo sou eu, Erie Johnson. É o seguinte, multiprime. Ah, eu estava pensando, não pensa não. Vai pensar? Para quê? É aqui, multiprime. Aliás, vou pegar agora a sua mudança, nesse exato momento, com toda garantia. Eu confio. Há mais de oito anos no mercado, a JR Embalagem se tornou referência na produção e distribuição de sacos para lixo, atendendo tanto ao público doméstico quanto à rede hospitalar. Com sede própria no Parque Oeste Industrial em Goiânia, são produzidos diariamente diversos tamanhos e cores de sacos para lixos. A empresa se destaca por utilizar equipamentos modernos e matérias-primas de alto padrão, garantindo assim a excelência de seus produtos para atender as necessidades de seus clientes. É, e o programa Goiás de Norte a Sul de hoje está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Então, siga a gente nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, onde você confere os bastidores aqui do nosso programa. Para você, um forte abraço e até a próxima semana. Programa Goiás de Norte a Sul, Apoio Cultural Laboratório Núcleo, Multiprime, Mega Refrigeração, Goiânia Náutica, JR Embalagens.